Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias, alegrias mais do que nunca, porque hoje comemoramos os 46 anos da Revolução de Abril, em Portugal, da Revolução dos Cravos, da Revolução que pôs fim ao regime salazarista e tornou-o a trazer a democracia para Portugal. A Revolução dos Cravos. Hoje vamos falar da Revolução de 25 de Abril, da Revolução Democrática Portuguesa de 25 de Abril, não sobre a história dela, não sobre ela exatamente, porque para isto os historiadores portugueses e os camaradas e os companheiros portugueses têm muito mais propriedade, mas vamos falar da influência dela no processo da redemocratização do Brasil. Ao começar de saída, eu peço licença aos meus irmãos lusos para hoje estar trajando as cores portuguesas, as cores da nacionalidade portuguesa, da nacionalidade lusitana, num gesto não de globalismo, que o globalismo interessa ao capitalismo, mas num gesto de internacionalismo. O internacionalismo pertence à solidariedade entre os povos. E esta é a forma que eu encontrei de demonstrar aos meus irmãos portugueses a nossa solidariedade pela edificação sempre da democracia portuguesa. Para os mais jovens, porque imagina uma pessoa que tinha 24 anos em 1974, quando ocorreu a Revolução dos Cravos, essa pessoa hoje tem 70 anos de idade. Mas quem tem 30 anos hoje, 40 anos de idade, não sabe o que foi, não imagina o que foi a Revolução dos Cravos. Mas às vezes não tem nem consciência histórica. Ainda há pouco uma moça entrou aqui para comentar e dizia, você fala tanto desta música, Ela dizia que eu falo tanto desta música que ela não conhecia, que resolveu pesquisar no Google e achou linda. Aí você diz, como que alguém não sabe o que foi a Revolução dos Cravos? Não sabe, já fazem 46 anos. O ano era 1974. Vivimos no Brasil o período talvez mais feroz da ditadura militar, que foi o período Médici. Era o final do período Médici. Se entre os generais brasileiros pode-se escolher um que foi mais cruel, mais torturador, mais apologista da crueldade, da perversão, este chamava-se o general Emílio Garrastazu Médici. E era este momento de terror, de trevas, que o Brasil vivia em 1974. E acompanhávamos de longe a situação portuguesa que não era diferente. Havia na presidência Américo Tomás, mas eram herdeiros do salazarismo. Salazar já tinha falecido, mas eles eram herdeiros do salazarismo. O salazarismo, a ditadura salazarista, perdurava em Portugal. E somada a ela, a guerra ultramarina. Os jovens portugueses sendo mandados a morrer em África. Numa guerra colonial, colonialista, em plenos meados da década de 70. O homem chegando na lua e Portugal ainda travando batalha para manter territórios coloniais. Sacrificando sua juventude. Esta era a nossa visão que do Brasil tínhamos de Portugal. E lamentávamos a sorte também de Portugal. Quando, de repente, no meio da madrugada, a rádio toca Grandola Vila Morena. É a senha para que os tanques, para que a tropa, para que o novo exército português se ponha às ruas, caminhe em marcha para Lisboa, para depor o governo espúrio, o governo salazarista. Ao contrário do Brasil, onde as forças armadas, onde o exército estava sendo treinado e estava executando uma política contra o povo brasileiro, o exército português colocou-se ao lado do povo português e pela democracia. Para nós, no Brasil, foi um susto amanhecermos e ver as manchetes, cai o governo, tropas na rua, tropas portuguesas, um cravo colocado na ponta de um fuzil por uma criança. As vendedoras de flores da praça, da praça da sede, onde ficava a sede da PIDE, distribuindo flores, cravos aos soldados. Mas aquilo, para nós, no Brasil, nos deu a certeza de que era possível um outro mundo, um outro Brasil, como estava acontecendo agora um outro Portugal. E como aconteceu com um outro Portugal? Em 46 anos, Portugal mudou sua face. Aplicou em educação, aplicou em saúde pública, aplicou em bem-estar social, aplicou nos meios de melhoria de vida do povo português, das relações de Portugal com o mundo, fez Portugal se respeitar, avançar na modernidade. Enquanto hoje, no Brasil, nós retroagimos para a idade das trevas, para a idade média, para o fundamentalismo religioso, para a mistura do Estado com a religião, para as basófias e balelas, para os momentos terríveis que estamos vivendo, há 46 anos atrás Portugal nos inspirou. Afinal, posso dizer que Portugal é a nossa segunda pátria. A maioria absoluta do povo brasileiro tem, por sobrenome, nomes portugueses. O meu, por exemplo, é Pereira de Siqueira. Somos uma família tradicional de Vila Real, de Trás dos Montes, de Santa Marta de Penaguião, melhor dizendo, de Medrões, cá ao norte de Portugal. Portugal deixou de ser uma vergonha. Deixou de ser vista como um país provinciano atrasado. Passou a ser visto como uma vanguarda do humanismo. E é isto que Portugal tem que continuar preservando. O espírito de 25 de abril. E é esta a lição que os brasileiros têm que aprender. Porque aprendemos isto em 74. Foi uma lufada de ar fresco para todos nós que lutávamos contra a ditadura brasileira. Foi um momento de regozijo que levou Chico Buarque a fazer Que foi regravado em Portugal como era aqui que estava acontecendo a festa. A música foi regravada como em vez de Foi bonita a festa, foi Está bonita a festa, pá Fiquei contente Está bonita a festa Foi muito importante para todos nós. Ainda aguardo na lembrança os momentos do 25 de abril de 74. Tinha eu 27 anos de idade Com todo o meu idealismo Já na luta contra a ditadura brasileira Já há 10 anos Não enxergávamos luzes ao horizonte Quando a pátria ancestral Através do seu exército Fiel ao povo E não às corporações globalistas Não aos capitalistas Nos sinalizou De que um outro Brasil era possível E avançamos E 10 anos depois conseguimos Mudar o Brasil Afastar a ditadura militar Para agora Cairmos de novo No momento terrível do neofascismo E do autoritarismo Mas o 25 de abril Permanece na nossa memória Na nossa história E eu tenho certeza absoluta Que nós brasileiros Baseados na lembrança do 25 de abril Vamos saber superar Este momento triste Este momento Vergonhoso Da história brasileira Que estamos passando agora A todos os portugueses Os nossos parabéns O nosso abraço Solidário e fraterno E a todos os brasileiros A mensagem de esperança Que o 25 de abril nos trouxe Um abraço